A ginasta Jade Barbosa está fora das Olimpíadas de Londres. A atleta foi cortada por causa de um impasse com a Confederação Brasileira de Ginástica. Depois de faltar a apresentação para um período de treinos no Rio de Janeiro na última segunda-feira, Jade Barbosa está fora dos Jogos de Londres. A coordenadora da seleção, Georgette Vidor, informou que a atleta não quis assinar o termo em que se comprometia a vestir os uniformes da entidade e, por isso, não poderia participar da equipe de cinco ginastas que vai representar o Brasil. Nós temos os nossos patrocinadores, é impossível um atleta ser diferente, usar um outro uniforme. E ela não assinou esse termo, mas também não compareceu. Então a gente entende que as negociações se fecharam, ela não cumpriu aquilo que foi estabelecido. A ginasta ainda não se pronunciou sobre o corte.